Como o Rio de Janeiro influenciou no meu estilo de música? Na verdade, as rádios do Rio de Janeiro, desde sempre, desde moleque, por mais contraditório que pareça, comecei a gravar fita por causa de funk. Então, o que me influenciou no estilo de vida do Rio foi, com certeza, já a Isis do funk carioca que a gente tem, e isso é muito doido que estou conseguindo trazer um pouco para os meus sets e para as minhas produções também, além de praia, enfim, do nosso dia-a-dia, do nosso calor humano e solar carioca. É isso.